É, primeiro dia de aula, caramba, olha só, essa escola, olha, ai, 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 caramba, o papai veio de jatinho, e era uma vez um jatinho porque ele explodiu, ai, papai, e aí, bebê aranha, como é que você tá, você tá bem aqui na cidade, na sua escolinha? Eu tô amando essa escola nova, olha só, ela parece a escola do Harry Potter, não é? Caramba, é verdade, parece mesmo, ela é super legal e medieval, mas olha só, bebê, hoje o Homem-Aranha tá numa super missão muito misteriosa e louca Sério, papai? Mas hoje não é dia de acabar com os vilões? Hoje não, hoje é dia de fazer buscas, porque você não tem ideia, exatamente, filho, você não tem ideia do que está rolando por essa cidade, os cachorros da Patrulha Canina foram perdidos Não acredito, caramba, o Harry deve estar muito preocupado em ir atrás deles, né? Com certeza, e aí, nós temos que simplesmente ir atrás desses cachorros, porque quem recuperar os cachorros pro Ryder vai ganhar uma super recompensa, que é um caminhão verde super gigante Caramba, papai, olha só, boa sorte, tomara que você encontre, hein? Valeu, filho, tchau! Não conta isso pra ninguém, filho, porque só tem eu que sei, haha, tchau! É verdade, Patinho, pode deixar, não vou contar não, Rubinho Ah, olha só, agora que meu pai falou isso, quem quer encontrar sou eu, imagina se eu ganhar essa recompensa, eu vou ficar todo poladão Eu quero, eu quero, ah, meu telefone tá tocando, peraí que eu vou atender Alô? Alô? Alô, tá tudo bem? Ah, eu parecia que eu conheço a sua voz, mas é, você não tá salvo aqui nos meus contatos, que é dia? Tá me desculpa, como é que você tá, meu irmão? Ai, nossa, eu não sou um homem ainda não, mas, ah, valeu Ai, eu tô bem, eu tô te esperando aqui na escola, pô, tu tá atrasado, primeiro dia de aula, qual foi? Ai, é verdade, mano, peraí que eu tô fazendo um capiludo, ursa, mulher de sombra E aí, eu tô indo já, fica tranquilo, tchau! Tá bom, tô te esperando, tô te esperando Ih, tomara que ele corra, porque ele come na minha melhor amiga, eu vou falar pra ele sobre as cachorras da patrulha camina E assim a gente vai ganhar esse prêmio junto Ai, eu não vejo a hora, deixa eu já pensando, aonde será que esses cachorros desapareceram? Ele não deve estar muito longe, né? Pera, eu tô ouvindo a voz dele Ah, ele já vindo ali, ele já vindo E aí, o sinal já bateu, o sinal já bateu Mas deixa eu falar, olha só, olha só Fala pra mim, pera aí Eu tenho um segredo muito longo pra te falar O segredo, o segredo? Eu tenho que falar baixinho Porque ninguém pode ouvir Porque senão todo mundo vai querer saber Pra, pra, pra fazer Cara, então conta no sigilo, conta no sigilo Sabe, os cachorros da Petrulha Canina? Sei, aquele, o Rubble e a Skye? Isso, eles desapareceram na cidade E tá todo mundo, quer dizer, todo mundo não, né? Só a gente sabe, só você, eu e o meu pai Quem achar ele vai ganhar uma recompensa Caraca, cara, você tem certeza? Então eu vou com certeza querer fazer esse desafio Para ganhar isso Isso aí, e a gente tem que pensar Onde será que esses cachorrinhos devem estar? Porque se alguém achar antes que nós A gente vai perder Tá, eu acho que eu tenho ideia de onde o Rubble pode estar O Rubble é um cachorro que gosta de obras Ele pode estar em alguma obra na cidade Hum, é verdade, né? Vamos pensar onde que tem uma obra por aqui Olha, a gente precisa de um carro Ou a gente vai de a pé mesmo Eu acho que a gente vai ter que ter um carro Mas eu nem sei dirigir Deixa eu pegar aqui esse carro Olha só, esse é o carro do Severo Eu acho que você só tem animal silvestre Ah, é verdade Vamos pensar onde será que vai ter essa obra agora Para a gente se achar Eu acho que seria um prédio ali no meio Que está ali a obra faz um tempão É mesmo, vamos lá, vamos lá então Que eu tenho certeza Eu acho que ele deve estar lá, viu? Sim, deve estar lá E a outra quer dizer que ela deve estar em algum lugar muito alto Porque ela tem super poderes de voar É verdade, ela deve estar em algum prédio Com certeza Sim, ai Então nós vamos ter dinheiro na construção E no prédio para procurar esse caíno Ah, vamos Olha só, é aqui, é verdade Esse lugar está em obras faz muito tempo Ai, ai, cuidado, hein A gente tem que tomar cuidado Porque vai que tem algum vilão aqui atrás dele também, né? Deus livre Cuidado, a gente pode ser perigoso Cuidado, a gente pode ser perigoso Olha lá, o amor está aqui Caramba, a gente achou, a gente é só E olha só, não tem ninguém aqui A gente foi os primeiros, caramba Nossa, a gente é melhor em dupla do mundo Que beleza Rob, me serve aí, mano É verdade, olha só E parece que alguém maltratou ele Ai, sabe Tadinho Olha, Rob, Rob A gente vai te levar para o Ryder Agora falta a Skye Sim, vamos lá Entra aí Eu vou botar o Ramon dentro de lá, porque não Caraca, ele deixei Agora, a gente tem que achar a Skye, né? Onde será que ela deve estar? Será que... Ah, eu já sei Qual que é o prédio mais alto da cidade? É o McBank Bebê Sônica Agora a gente vai ter que ir lá E tentar ver se ela está lá Mas eu acho que você tinha razão Bebê Sônica Com certeza ela deve estar lá Também acho Tem que tentar ver se eu consigo ir Com isso Ah Uau, caraca O carro do Saber é muito louco Uau, queita Ele faz magia Uau Coitado do carro O carro do Saber é muito louco Isso Nossa, a gente vai cair bem Onde está os helicópteros Caraca Saímos Agora temos que procurar ela e cai Vamos ver se a gente encontra ela por aqui Pera Nossa, olha só Bebê Sônica Esse lugar aqui é muito alto Já pensou se ela cai? Ela vai desmaiar e morrer, né? Ai Vamos ver Ah, ela está aqui Eu achei ela Não, eu não consigo acreditar A gente conseguiu encontrar eles É na churra Aham Aham Tadinha, tadinha Bora Vem Como é que é o nome dela mesmo? Cuidado porque o Rumble está indo Não, eu vou esperar o Rumble e o Nené Porque agora Ah Isso Agora a gente vê O carro vai conseguir Aham Aham Volta aqui Ai, ai Ele pulou Será que eu pulo também? E vejo os cachorros aqui Não Eu acho que eu vou esperar ele aqui Eu acho que ele vai pegar o elevador Ele vai voltar Agora eu preciso ver Se eu tenho o contato do Ryder Pro Ryder vim aqui Conseguir pegar os cachorrinhos E a gente volta Pera Eu vou ligar Ó Meu telefone vai tocar Pera Pera Escuta O Ryder vai tocar Ai Ryder Você apareceu aqui Como assim? Eu ia acabar te ligar No meu telefone Pra você Vem buscar os seus cachorrinhos Eu encontrei Uau Parabéns Você conseguiu colecionar os cachorros da Paw Patrol E com isso ganhou o super prêmio do ano Eu quero o meu prêmio Eu quero o meu prêmio Que incrível Pronto Você conseguiu ganhar Um milhão em barras de ouro Caraca Olha só Que demais É isso galera Deixa o like Tchau Eu quero o meu prêmio Bye Bye